Difícil demais te amar e sim Minha timidez tem que ter o fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder vou me declarar Morro de saudades quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tenho uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Os meus sonhos é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter o fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder vou me declarar Morro de saudades quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tenho uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Os meus sonhos é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Ah 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 Ah